O Brasil e o mundo vivem momentos difíceis. A Covid-19 nos tirou muitos sonhos. Pessoas que fizeram parte da minha vida, da sua vida, e que infelizmente se tornaram vítimas dessa doença. Esse vídeo é para homenagear anônimos e famosos. Então confira 100 vítimas da Covid-19, famosos, personalidades, mas deixe sua mensagem. Bloco Social, começando. Amém. 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 Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Ao que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até avista Deus sabe o porquê Qual a razão Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até avista Deus sabe o porquê Qual a razão Amigo, não é despedida Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Que bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedido É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou o porquê, qual a razão Amigo, não é despedida Amigo, não é despedida Amém. 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 Amém.